As Oropinhas, a Naila Plácida, Letícia Vitória e Lara Fernanda participam há quatro anos do festejo de Nossa Senhora de Europa. Nossa ser uma Oropinha para mim significa muito, porque eu sempre gosto de fazer parte da igreja, eu sou a ex-coordenadora da Infância da Associação Missionária, ela é a atual e para mim mudou muito a minha vida participar da Nossa Senhora de Europa. O festejo também conta com o empenho da Pastoral da Juventude. É muito gratificante a gente ver o trabalho voluntário da juventude, nossa paróquia, e ver a belíssima juventude ajudando no festejo de Nossa Senhora de Europa. Há 37 anos o festejo acontece em Caxias, no bairro Campo de Belém, e a devoção à Nossa Senhora de Europa foi trazida a Caxias pelo Padre Bruno, na década de 1980. Que embora tenha surgido na Itália, no Brasil também está presente em duas cidades. Dona Terezinha de Jesus participa desde o primeiro dia do festejo. Desde o início de janeiro de 83 para cá, até hoje, até hoje, ainda não estava pronta, ainda tinha material de construção ainda dentro. A devoção surge lá no Monte de Europa, em Biela, na região da Itália, da qual a diocese também era de onde o Padre Bruno proveniente. Então, ele introduz essa devoção aqui e ao longo desses anos a comunidade aqui está celebrando a devoção à Nossa Senhora de Europa. Uma procissão pelas ruas do bairro Campo de Belém encerrou o festejo de Nossa Senhora de Europa, reforçando mais uma vez a fé católica em Maria, Mãe de Jesus. Em diversos lugares, Maria é a mesma, mas o que difere são os títulos dados a ela de acordo com a região aonde ela surge. Então, a gente dá um nome, a igreja dá um nome ao título à Virgem Maria de acordo com a região aonde ela aparece. Como é o caso de Nossa Senhora da Penha, é o caso de Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima. São de acordo com as regiões e a localidade, então se dá o título a ela, a Virgem Maria deste modo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.